Chegou o tubarão, o predado dos paredões Volte o tubarão pra bater no paredão aí papai Tá ligado é? Tá assim ó, tá assim ó Galega safadinho, hoje quer vir sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com bigode infinito Me chama de amor, pede com carinho Só pra ver você que eu gosto, eu vou te pedir E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho assim Tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Isso é o tubarão pra bater no seu paredão aí papai Atualiza o teu pendrive Alô paredão, eu quero fecha, paretinho do guardinha Vou lá pra dançar no pressão e coça pro guardinha Tamo junto, pão Galega safadinho, hoje quer vir sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com bigode infinito Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho assim Tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Chegou o tubarão O predador dos faredões E não da produtora dos FB com produções Explodiu, hein E, ha, 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 ha E, ha, ha, ha E, ha, ha, ha E, ha, 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 ha